Horrível, senhor. Cirurgia no Tico. Tu já fez, né? Tu já fez. Tanto é que o e-mail que tem assim, Potter, me ajuda. Fala, amigos, manda esse e-mail, pois acompanho muito o Cacha Preta e me divirto com as resenhas. Me chamo Pedro, nome fictício. Pedro. Mas o assunto que me fez mandar e-mail é outro. Baixinho comentou em uma edição do Cacha Preta que sua vida mudou depois de fazer uma operação no Tico. Fimose. Potter sempre comentou sobre a sua deficiência, que resolveu com um procedimento cirúrgico. Tô falando da gola rolê, do cabelo do palhaço. Isso, pescoço sujo. da Fimolx. Bola rolê, da Fimolx. Pois então, até os 35 anos, isso nunca me incomodou. Claro que a patroa não curtia muito, principalmente naquela parte que ela precisa chegar mais perto, pois não consigo expulsar a minha glande com ele erguido. A glande que é o cabeção, né? Ah, ele não consegue desencapar a cabeça do bem-te-vindo. Como tu vai colocar uma camiseta nova numa criança e não passa da cabeça da criança? Sim, que a gola é menorzinha. Tipo o do Rui Cabeção lá, quando foi botar a camiseta do Fluminense, que entalou. Não, fizeram uma camisa. Uma camisa de botão. Sim, fizeram uma badá pra ele, que é aberto aqui assim, do Fluminense de pescoço, de ombro a um. Bom, eu hoje tenho 37 anos e estou tendo problemas sérios, pessoal. Isso mesmo, disfunção erétil. De tanto esgoelar, esgoelou a cabeça e necrosou. Sempre tenho a tesão, até porque minha esposa é uma delícia. A sua mulher é uma delícia. Ele disse que vai mandar uma foto em direct pro Paulista. Manda pro Arthur de Verdade. O pessoal tá... Já objetiva. É pro Arthur. É pro Arthur de Verdade. É nude da esposa, é pro Arthur de Verdade. Arthur de Verdade no Instagram. Só que as falhas estão frequentes e está desgastando o meu casamento. Ele tá brocha, meu. Potter me deu seu parecer. Como é a vida pós-fimosa? Essa cirurgia é muito cara? Enfim, uns prós e contas pra salvar seu casamento. Valeu, abraço. E meu nome fica e tício, é Pedro. E eu sou de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Cara, a primeira coisa é que, geralmente, doença, tipo essa, é mental. Não é física. Diz a impotência sexual? Ele tem disfunção erétil. Geralmente é mental. Mental. É um problema, uma pressão, alguma coisa. É a cabeça, é o cérebro funcionando errado. Geralmente é. É sério? Eu tô tomando um remédio pra... O problema é quando o Tico dobra no meio, que tu acha que ele tá duro, ele não tá. E aí ele faz assim, entra o espaguete de piscina. E aí é complicado. Ele tem a firmeza do espaguete de piscina. Ele tá mole, mas não tá. Ele é meio mandolão. Aí tu tem que botar uma calçadeira de metal daquelas, de botar sapatos e caixas de sacos. Te assusta e levanta. Ô, meu, tu fez essa cirurgia de tirar fimose? Não, era um pouquinho mais que isso. Eu tinha um excesso mesmo. Tu tinha uma manga de casaco pra cima. Não, ela até saía, mas quando sobrava... O Potter, uma vez, ele foi fazer xixi às seis da manhã, que a gente tava indo pra um evento, só eu e ele, dessa vez. E aí ele falou, bah, preciso fazer xixi. E aí era cinco e pouco, o sol ainda tava nascendo, ele foi pra fora. Na hora que ele saiu do ônibus, ele tirou o sol, nasceu, ele tirou o pau pra fora. Por quê? Não, que assim, o que que aconteceu? O meu problema não era ele duro, o meu problema era ele mol. Parecia que tava sempre com uma camisinha no Chico mole. O mol, ele tava sempre muito fechado. Então, a área dele de trabalho, ele não respirava. Tava sempre úmida, muito fechada. Crentíssimo. E aí não, não era exatamente isso, porque eu tomava banho, né? O problema é que tu começa a fazer feridas, porque é uma pele muito sensível. E aí o que o cara fez? O cara tirou todo aquele, ele não só cortou aquele vínculo que os judeus fazem. O argolão, o prepúcio. Não, ele tirou fora todo, eu fiquei com o seu lado na circunstância. Ele te devolveu a pele? Cabeça seca. Sim, sim, sim. Tu levou pra casa? Sim, te dei de presente de um potinho. Ah, é verdade. Foi aquele matambrito que ele assou pra gente. Exatamente. Que tu comeu, que tu falou, bah, tô com fome, a caminha. E aí tu comeu, ele ficou gel. O que que é isso aqui? Isso aqui é o bacon. E ele é o arredondinho, né? O Pedrão me levou um dia pra comer uns troços aí diferentes. Titulim, titulim. Falei assim, tia, nós vamos almoçar uns negócios diferentes. E a gente foi comer titulim e rinhones. E rinhones. Ah, isso é bom. Cara, eu gostei. Eu gostei mais do titulim do que do rinhones. Mais do titulim, que coisa. É o que vem torradinho, né? A real é que tudo é cultural. Tudo é cultural. Se tu acha, tipo assim, a gente come algumas coisas, coração de galinha. Só a gente. Tu fala coração de galinha em algum lugar do mundo, aí eles vão ficar apavorados. Eles não sabem. Pensa agora no gostinho daquela explosão do coração de galinha na tua boca. Com um pouquinho de farinha. Ô cara, é muito bom. Tem um bem temperadinho. Tem um temperadinho que tem ali um verdinho junto. Nós comemos isso. Tu fala pra algum povo, qualquer, aí os caras não acreditam. A gente fala, a gente... O grande é cachorro. Aqui no Cachapreta, no começo do Cachapreta, a gente fez o cálculo de quantas galinhas são abatidas. A gente recebeu um e-mail muito longo. Longo demais até. De um cara que trabalhava num... De um espeto com cinquenta... É uma chacina. Cinquenta coração de galinha tem cinquenta galinhas. A Luz Amel chora se ela vê um espeto esse com o coração de galinha. E a gente ficou se questionando se existia um francos com mais de um coração, porque não é possível. Ah, é uma anomalia. Uma anomalia. E tem, que é o peito duplo. Ele já deve estar fazendo isso. Não, mas chegaram a falar que tem um com mais, com dois corações. É, parece que sim. Bom, o Pelé tem três corações. O Pelé por quê? Nasceu lá, em Minas Gerais, no interior. Puta, aí eu pergunto ainda. E o Garrincha nasceu em pau grande. E fazendo jus, né? Faz jus, né? Ele é caralhoso. E o tico, Luciano? E a vida é melhor para responder para o cara? Melhora, melhora. O que ele quer fazer aqui, o mais simples, a parte física, não é o que está causando a disfunção herétil nele. Mas claro que essa mudança física talvez traga um conforto para ele, que vai dar uma segurança maior para ele. Melhora muito a vida, muito. Pergunta séria. Não fica mais sensível. Tu não fica com a ejaculação precoce depois. Zero, zero, zero. Que o cara só dá uma soprada aqui, ó. Zero, zero, zero. Primeiro porque tem um tempo de recuperação. E não afina o tico? Não. Porque tu perde ali uma parte da pele, né? Não. E aí é uma decisão complicada. Porque imagina se tu faz isso aí. E aí depois tu afina o tico do cara. E aí tu para para pensar. Puta, eu afinei. Tico vira uma xaira. Eu afinei meu tico. Por nada. Fica mais saudável e mais higiênico. Eu tenho o prepúcio. Eu não sou circuncisado. E o teu é grande. Só que o meu, quando o meu pênis fica ereto, ele desaparece. Ele vai para baixo. Vai para baixo, sim. O tico do Arthur mole. A gente já viu bastante, né, cara? Que a gente já viajou bastante. Parece um golfinho, assim. Sabe? Porque tem o bico, assim, ó. E é um... Tem um biquinho, a boquinha do lambari. Tem um biquinho, assim. Mas eu... Sabe o golfinho dos animais mais inteligentes? É, mais inteligentes. E o único, na natureza, além do ser humano, que transa por prazer e não para reprodução. É isso aí. É o golfinho. Eu tinha um porquinho lá. Ele é taradão. Eu tinha um porco, uma porca lá, que eles faziam por amor. Por amor ao ato. Isso é impossível. Não, não é possível. Isso é impossível. Uma das lendas da Amazônia, lá, do que o Boto engravidava as mulheres, é um pouco disso. Porque os Boto eram um tesão, mas na verdade não era o Boto que engravidava. Era um cara que engravidava e botava a culpa no Boto para não ter que assumir. Cacique Boto. Isso, é o... É, exatamente. Cacique Boto na galera. O Boto cor de rosa. Olha aqui o e-mail.